Mano, o level desses caras, véi! Caraca, eu vou tentar ver dois. Vou tentar ver dois, mano. Olha isso! É gringo, mano. Eu caí em sala gringa. Meu Deus! Nossa, mano. Concentração total. Olha os caras ficam parados no meio do mapa. O que é isso, cara? O que está acontecendo, meu Deus? Meu Deus, mano. Já virou spawn? Já tem um monte de cara aqui. Nossa! Véi, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, mano. Por que esses caras estão aqui, meu Deus? Olha isso, cara. Os caras estão... Meu Deus do céu. Que sala bizarra, mano. O foda é a conexão. A conexão não ajuda. Mas vamos tentar, né? Não. Porra, mano. Valeu. Double kill? Double kill. Anin! Oi? Não morreu por quê? Caralho, tem que ficar esperto aqui, mano. Os caras estão manjando já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não! Não! Não, mano! Olha... Olha o cara que eu morri, velho. Que porra é essa? Caralho, faz isso comigo não, velho. Eu quero ter um V2 aqui ao vivo. Foda que tem que estar com a mira fiadona, velho. Caralho, viado. Pirei pro nível dos caras, mano. Isso aqui é sala gringa, velho. Não é à toa que os gringos dropam aqueles V2 daquele jeito, não, mano. Sala gringa é isso aqui, mano. Nossa, é sério que eu errei esse cara? É sério que eu errei esse cara, mano! Puta merda. Meu Deus, cara. Tem meses que eu não pego uma sala assim, velho. Sala BR assim não existe, cara. Só com level baixo. Não existe mais, mano. Meu Deus. Meu Deus! Nossa, eu tô muito ruim. Eu tô pior que os caras, velho. Tira a testa da frente, teammate. Caralho, pegamos outro AV aqui. Eu tenho que mudar meus streaks, velho. Eu não tô com streak de V2. Nossa, é sério que eu vou morrer pra esse cara? Beleza, tá suave. Olha esse cara. Meu Deus, mano. Que sala é essa, velho? Eu não tô acreditando nisso. Nossa, eu não posso sair dessa sala, não. Nunca mais. Nunca mais já sou sala de jeito. Olha isso. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu não sei nem se eu tento pegar V2, cara. Tô perdidão. Nessa partida aqui, eu não sei se rola mais. Tá no 36 já. Se bem que os caras do time não conseguem matar, né, mano? Então se eu der uma embrasada aqui... Capaz que eu até consigo. Tem um vagabundo aqui em cima. Mas tem nada, não. O que é isso, teammate? Tá delirando aí? Meu Deus, mano. Que sala é essa, cara? Meu Deus, mano. Eu peguei três Wavy aqui, mano. Já era pra estar com 15. Não, 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 não. Lá em cima, velho. Tem um trouxa aqui camperando. Provavelmente de 12, mano. Vai estar suave. Cara, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Na moral, mano. Que partida é essa, velho? Vou falecer aqui, infelizmente. Pegando paraquedistas, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu quero pegar um V2. Nossa, tem muito tempo que eu não pego V2, cara. Se eu jogar direitinho aqui, nessa sala vai rolar, velho. Cadê meus paraquedistas? Porra. 40 barra 9, hein. Vamos dropar esse negócio aqui, ó. Espero que mate alguém. Tacara aí de novo. Te marque. 43. Porra, esse carinha, ele não é ruim, não. Tem um ou dois carinhas que é mais ou menos no time dos caras. O resto é tudo ruim, mano. Os gringos. Caralho, velho. Que sala bizarra. Cadê os inimigos? Olha, tomei balinha nas costas. 48. Vamos dropar 50 kill, então, aí. Então partiu 50 kill. Vai ter vagabundo aqui em cima, com certeza. Operando de 12. Ai, se eu cair aqui, eu morro. Aí. 49 barra 10. 50. Aí foi, hein. Cara, eu tô impressionado. Com essa sala. Nossa, dava pra eu ter dropado um V2 muito fácil aqui, velho. Muito fácil. 52 kill, mano. O foda é que minha mira tá ruim. Não tô nem lendo comentário, velho. Pra não distrair. Nossa senhora. Nossa senhora. Beleza. 53 barra 10. E aí, já pá. Como você sabe que essa sala é gringa. Uai, a conexão fica ruim, né, velho. Meu Deus, mano. Foi eu. Tchau. Boenn de favor. Foda. Foda. Vâ. Foda. Foda. Amém.